Olá pessoal, tudo bem? Vamos subir o drone aqui. Temos aí hoje dia 16 do 12. São 18 horas, estamos aqui perto da rua 230 na BR-101, quilômetro 151. Vamos mostrar aqui o caos que já está o dia inteiro, fila o dia inteiro, tanto na marginal da BR-101 quanto na própria BR-101. O caos é diário, de agora em diante, a tendência é só piorar, certo? Vamos fazer um voo aqui pela lateral, pela margem da gama, aí vamos mudar pelo outro lado. Aí temos a balança de pesagem que já deveria ter saído do meio da cidade de Itapema. Fica aí no bairro Morretes. E o trânsito está assim o dia inteiro já. Vai, para, vai, para. E está até o trevo da BR-470 em Navegantes. Ou seja, no quilômetro 150, está mais, na verdade. Nesse exato momento, a fila estava no pedágio, lá no quilômetro 168, mais ou menos. Então aí eu estou mostrando o lado sul sentido norte. Então reparem na marginal ali na direita. A fila está bem cheia ali, saturada. E nesse ponto tem o desvio que você precisa entrar para a direita se você não quiser ir para o bairro. Quem segue reto aí na marginal vai acabar fazendo o retorno obrigatório para o lado do bairro. E quem não quer fazer o retorno precisa pegar a direita nessa parte que eu vou mostrar daqui uns instantes. Então como vocês podem ver aí, a fila sentido sul-norte paradíssima. A manutenção da pista aí está precária. Tem sujeira e pedaços de pau de um ou dois metros ali. Que já estão quatro dias na pista e até agora ninguém fez a remoção disso. A autopista vai entregar um verão com uma BR-101 precária. Extremamente precária. Ninguém faz nada a respeito disso. Os órgãos incompetentes, vamos falar assim, que deveriam fazer a fiscalização. Se eles estão realmente fazendo a manutenção, a limpeza da pista. Pelo menos tirar os objetos. Tem muita madeira, tem muito entulho perto do guarda-roda das pistas. Isso aí acaba com o vento indo para a pista e batendo em veículos. E depois para você receber, é muito difícil. Tem que fazer boletim, tem que entrar em contato. É muito ruim. Então aí vamos voltando. Nesse ponto aí os caminhões são obrigados a entrar na balança. Nem todos entram, né? E isso aí forma mais uma fila absurda. Absurda mesmo. Mas é questão para outro assunto. Hoje o assunto é essa fila que já está diária, tá? Então, recomendação para quem não conhece a região. Então, dirijam à noite. Evitem passar pela região de Florianópolis, Balneário e Camboriú, até Barra Velha. Evitem passar no período do dia. Viajem à noite e passem esse programa para passar entre a meia-noite e seis horas da manhã, que é a melhor opção. Então, vamos voltando. Eu vou levar vocês até pertinho do viaduto de entrada lá de Porto Belo, para vocês verificarem como está a atual situação do trânsito. Então, aí na direita é o bairro Morretes. Para quem quer vir morar para a região de Itapema, esse é o lugar mais fácil de você conseguir casa e etc. Então, aí temos o túnel principal, que é um caos também na cidade de Itapema, no bairro Meia Praia, entre o bairro Morretes. E na esquerda aí tem a fila da BR, né? Então, vamos anotando aí. Esse é o outro gargalo na esquerda, onde vocês estão vendo aí a passagem do pessoal que está na Marginal e quer dar uma fugidinha da BR pela Marginal e não consegue ficar preso nesse ponto aí, ó, à esquerda. Então, vamos erguer um pouquinho o drone aí, que tem umas nuvens de chuva mais adiante. Vamos erguer um pouquinho aí para ter uma comunicação melhor com o rádio. Então, sempre voando aí pela lateral da BR, nunca em cima da BR, né? para mostrar para vocês como está o trânsito na BR-101. Eu estou voando aí na altura de 30 metros para ter uma imagem de qualidade e eu poder mostrar o horizonte lá para vocês. Então, vocês podem ver que está saturada a BR-101. o contorno viário é em Florianópolis, só que ninguém pensou ainda no contorno viário da região de Itapema até... depois de navegantes. Então, é uma região que precisa de um contorno viário urgente. E, meus amigos, mais um, dois anos, essa BR aqui vai parar completamente, ainda mais com o descaso que a autopista está tendo com os usuários. Nessas regiões aí, deveria ter marginal no sentido norte, deveria ter marginal o norte do sentido sul. Essa marginal do sentido sul-norte já ajuda bastante, só que afunila quando chega no bairro Meia Praia. Então, vocês podem ver aí que a fila está longa. Não é a fila por causa do pessoal ali que entra na Centro e Um, saindo de Porto Belo. A fila vai adiante. Está indo para lá de Tijucas. Isso que nós estamos ainda dia 16 de dezembro. Vocês conseguem imaginar isso? O que é isso perto do Natal? Um dia depois do Natal, isso aqui vira para tudo. Porque no Natal, as pessoas ainda passam o Natal em casa. Daí, as situações comuns são essas aí. O espertinho andando pelo acostamento, certo? Merecia levar uma multinha de quase 900 reais, né? Ou quase 1.898, alguma coisa assim. Então, vamos retornar aqui com o drone. Já deu para vocês terem uma noção do que é o trânsito nessa região. Então, quem não conhece a região, não venham durante o dia. Evitem dirigir durante o dia. De agora em diante. Evitem. Realmente, evitem. Usem o Waze sempre. Porque o caos é... É isso aí, ó. Horas e horas parado no trânsito. Sem solução. Sem contar essa limpeza das pistas aí, que está precária. Extremamente precária. Daí, a Prefeitura Itapema também não ajuda fazendo uma ponte nessa marginal. Não pede uma nova ponte também para o governo federal, que iria desafogar essa saída do trânsito aí do bairro Meia Praia. Então, quem está indo pela marginal na direita e sul, sentido norte, fica parado porque tem esse... Esse gargalo embaixo do túnel ali, ó. Então, a preferencial não é de quem está na marginal. A preferencial é de quem está circulando, passando por baixo da BR. Ou saindo do bairro, sentido... Para baixo do túnel. Então, vamos parar aí agora um pouquinho e mostrar para vocês qual é o caos que essa região causa tanto na BR quanto na vida das pessoas. Esse terreno aí já deveria ter sido desapropriado para, pelo menos, desafogar um pouco o trânsito. Na rua lateral aí, essa rua que os carros estão vindo do bairro, essa aí mesmo, tem mais uma rua que eles abriram ali em cima, só que o pessoal da prefeitura é tão esperto que eles abriram a rua, mas eles botaram o cone para ninguém passar de uma rua para a outra. Já iria ajudar bastante a desafogar esse trânsito tanto da cidade quanto o trânsito da BR-101 ali que as pessoas iam conseguir passar por baixo do túnel. Como vocês podem ver aí, a maioria das pessoas que está vindo naquela rua, bairro BR, eles pegam a marginal para ir sentido norte. uma rua a mais ali ia ajudar muito o trânsito. Mas, enfim, né? Vou mostrar um pouco aí o bairro Morretes no lado esquerdo aí para vocês. O bairro é o maior bairro de Itapema, chega a ser maior que o bairro Meia Praia, hein? Então, se você pensa em morar aqui, é um lugar barato para morar, que não é tão barato assim, é nesse bairro aí, ó. É um bairro que está crescendo muito a cada dia. Então, já temos aí dez minutos de vídeo. Mostrar mais um pouquinho do caos nesse ponto. E agora vamos mudar o drone para mostrar pelo outro lado ali esse gargalo. Vou mostrar esse gargalo aí para vocês verem um lugar onde que não tem solução porque as pessoas que... Não temos engenho de trânsito em Itapema, né? Aqui em Itapema é complicado. As pessoas qualificadas que deveriam estar nos postos de secretários, infraestrutura de trânsito, não existem. Existem pessoas que não têm competência, nada contra as pessoas que estão lá, mas essas pessoas não têm competência técnica e estudos para estar onde que estão. Mas, enfim, né? Vai começar aquela perseguição aqui. Se eu começar a falar muita baboseira aqui. Mas as pessoas realmente não ganham o cargo de secretário em Itapema por competência, por qualificações no setor. é apadrinhamento político, né? Não é de hoje. Então aí está o pessoal subindo na BR, acessando a BR, ajudando a fazer mais um caos. Mais uma pessoa ali pelo acostamento tocando terror. Mais outra pelo acostamento tocando terror. E vamos dar mais uma paradinha aqui no ponto onde fizemos a decolagem. então vou mostrar mais um pouquinho para vocês como está essa região. Lembrando, né? Se você está aqui vendo esse vídeo, ele tem custo. Se você não quer ajudar com custos, pelo menos deixa um like, se inscreva, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito. Não seja uma pessoa egoísta em vir aqui assistir o conteúdo e não colaborar, né? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Ficamos aí sobrevoando em torno de 13 minutos para mostrar imagens para vocês sem cortes, sem edições, sem nada da realidade que é estar aqui nesse pedaço da meia praia na cidade de Itapema. Então quem transita de Floripa para cá pega esse caos sempre. O vídeo vai acabando por aqui mandando aquele abraço aí para todo mundo que acompanha que deixa forças e energias positivas e vai ter mais vídeos sempre. Abraço Fui!